Um requerimento que solicita a manutenção de todas as obras de encostas e muros de arrimo executados pela Prefeitura do Recife foi assunto debatido durante reunião ordinária da Câmara Municipal. A proposição é de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Os moradores nos pediram para que pudéssemos mediar junto à Defesa Civil para uma equipe lá, olhar e verificar o que podia ser feito. Eu acredito que isso deve ser de responsabilidade da Prefeitura, porque a Prefeitura tem uma equipe de manutenção e aqui não fala em geração de ônus para a Prefeitura, de uma nova equipe, de uma nova autarquia, não. Nós temos uma empresa de manutenção, a Enlub, que faz a limpeza e retirada de vegetações das vias, das calçadas, mas nós não temos isso nas contenções de encostas, nos muros de arrimo da nossa cidade. Então, se a gente fizer uma manutenção, cresceu a vegetação, a gente vai lá, a equipe da Prefeitura que tem os EPIs, equipamentos de proteção, seja a Defesa Civil, seja a Enlub, a URB, vai lá uma equipe, monitora, faz a limpeza, faz a roçagem da vegetação. A gente vai ter aquele muro preservado, por quê? Quanto mais a gente preservar e fazer a manutenção, mais a gente vai ter a estabilidade daquela contenção da encosta. O vereador Almir Fernando aparteou o discurso, reforçando a necessidade de manutenção em obras nas áreas de morro. O requerimento teve votação adiada por conta de um pedido de vista.